Pra conquistar a sua independência financeira, você precisa parar de cometer esses erros agora! Ano novo, vida financeira nova, 365 dias pra conquistar a sua independência financeira. Se você quer conquistar isso, tem que prestar atenção nesses 6 erros que você não pode, não deve mais cometer em 2020. Primeiro erro, não ter uma reserva de emergência. Já parou pra pensar que se acontecer alguma coisa, perder o emprego, um problema de saúde, alguma situação inesperada, furou pneu do carro, algum parente precisou de dinheiro e você não tem nada com liquidez? A reserva de emergência é primordial pra sua carteira de investimentos. Vai ser o ativo em que o seu foco não vai ser rentabilidade, e sim liquidez. É muito importante e muitos investidores infelizmente cometem esse erro. Então, não dá mais pra contar com a sorte, hein? Faça sua reserva de emergência agora! Segundo erro, deixar pra investir depois. Você sabe o que significa inflação? A inflação nada mais é do que o aumento generalizado do acúmulo de preços em uma economia. Traduzindo, é o seu dinheiro que não vale a mesma coisa daqui 10 anos. É muito importante você não deixar dinheiro parado em conta corrente, porque o seu poder de compra não vai ser o mesmo daqui um tempo. Por isso, invista agora. Comece de maneira conservadora, pesquise, mas não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Terceiro erro, manter 100% do seu patrimônio em renda fixa. Com a queda da taxa Selic, o cenário mudou e hoje o investimento conservador não terá mais o foco em rentabilidade. Lembra daquele 1% ao mês em renda fixa? Nunca mais! Esquece disso! Agora, se a sua carteira tiver com foco em rentabilidade, você precisa diversificar o seu patrimônio, conhecer um pouco mais, entrar em renda variável ou outros ativos em que você não tenha liquidez, foco em longo prazo, você ainda consegue taxas atrativas. Mas renda fixa 100% conservador? Esquece! Tá brincando comigo? Se você está começando agora a sua vida no mundo dos investimentos, você não pode cometer o maior erro do mundo, que é não se inscrever no nosso canal. Clica aqui! Quarto erro, não ter conhecimento sobre investimentos. Não tenha medo de começar de maneira conservadora. Para investir, você precisa ter noção de qual a sua estratégia, quais investimentos você vai aplicar, se estão de acordo com o seu perfil de investidor também, é importante. Peça ajuda para o seu consultor, pesquise, peça ajuda para os seus amigos também que já investem. E sempre tem o Mais Retorno, o nosso portal, o Glossário e o nosso podcast também. Já conhece o RetornoCast? Segue lá! Quinto erro, não ter estruturas de proteção na sua carteira de investimentos. Um grande erro que a maioria dos investidores que só focam em rentabilidade cometem é não manter na carteira estruturas de proteção. Aquela estrutura que, independente do que acontecer no cenário, vai ajudar a segurar quando os seus ativos balançarem muito. Lembre-se, mais importante do que ter uma rentabilidade de 30% ou 40% no ano é ter um patrimônio para rentabilizar, correto? Estrutura de proteção é primordial para a sua independência financeira de maneira saudável. Sexto erro, não se atentar à correlação da sua carteira de investimentos. Você já parou para pensar que pulverizar é diferente de diversificar? Por mais que você tenha uma carteira em um banco X e uma outra em uma corretora Y, Se você tiver na sua carteira os mesmos ativos ou olhando para o mesmo cenário, setor, é como se você tivesse uma mesma direção. A sua carteira vai estar 100% enviesada. Se acontece alguma coisa nesse cenário, todo o seu patrimônio vai por água abaixo. Se atente à correlação dos seus ativos. Diversifique suas ações, fundos, olhe cenários diferentes, estruturas de proteção. Tome cuidado com a correlação de cada ativo. E aí, gostou desse vídeo? Teve algum erro que você já cometeu que eu não citei aqui? Manda para a gente nos comentários. Um abraço e mais retorno para vocês. Manda para a gente nos comentários.